Vamos para a reflexão desta segunda-feira. Reflexão do dia, programa Piracicaba agora. Quem deseja ver o arco-íris precisa aprender a gostar da chuva. Paulo Coelho, escritor brasileiro, muito famoso aí, conhecido no mundo todo, né? Uma frase que faz nos... abrindo uma reflexão, né? Sobre a questão das dificuldades, né? Aí ele fala do arco-íris que é maravilhoso, como a lua, né? É outro efeito da natureza que é lindo, o arco-íris, né? Mas só tem arco-íris se chove, né? Você só tem uma boa colheita se você fazer o arado, né? É cavar, procurar, mexer na terra, plantar, esperar o tempo da natureza, aí você vai colher os bons frutos. E o arco-íris é assim também. O arco-íris só acontece quando tem a combinação de sol e chuva. E por vezes a chuva, ela vem aí, impede você de sair de casa, né? Às vezes alaga alguns lugares, né? E aí o que o Paulo Coelho nos diz é isso, né? Você só vai ter o prazer de ver uma coisa muito linda se você passar por alguns momentos. No caso aí do arco-íris é a chuva. Às vezes tá chovendo nesse momento aí, né? E você tá preocupado. A coisa não vai, né? Tá chovendo, tá enrolado. Mas tá enrolado pra caramba, a coisa não vai. Tá chovendo e a coisa não desenrola, né? Tudo bem. Tudo bem. Você sabe que depois da chuva tem o arco-íris. Depois desse momento que você tá passando, essa dificuldade que você tá tendo em conquistar, em conseguir, em alcançar, é uma dificuldade, mas você vai chegar lá. O arco-íris virá pra você. Então, pra gente iniciar esse começo de semana, essa segunda-feira, calma. Ainda é início de semana. Segunda-feira é brava, não é? É, segunda-feira é brava pra todos, né? A gente vem de um descanso, tem que pegar o ritmo rápido. Às vezes as coisas não acontecem. Tá chovendo, né? Mas calma, que lá pra quarta, quinta-feira tem arco-íris, com toda certeza. Acredite nisso. Reflexão do dia, programa Pires Cabo. Agora, quem deseja ver o arco-íris, precisa aprender a gostar da chuva. Goste do caminho, goste da sua caminhada. Percorra a sua caminhada. É assim. Reflexão do dia, programa Pires Cabo agora. Goste do caminho, 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 goste do caminho.